Vamos lá, eu não sou conhecida, ela não vai apresentar E ae tubers, tudo bem galera? Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo, eu nunca Mas dessa vez eu não vou participar Quem vai participar? Daíne, Raul Lari, me sigam lá Ninguém me conhece, ela vai ser hoje E vamos lá Pro meu vídeo, pro seu vídeo Pro nosso Pode começar as perguntas Você já ficou com um amigo Do seu namorado ou namorada? Nossa Deus Eu não, não sei pra ele não, né? Você já ficou com alguém que você não conhecia? Não deu amor Nossa, eu te toque Quer explicar? Não Não? Foi doido Você agora tem um sogro e sogra? Mas não é sumir não, vale assim? Vale Ih, meu pai Acabou os contatinhos É mentira, gente É mentira, é brincadeira Vocês tem aqui, gente Você já pensou no seu futuro? Você já pensou no seu futuro? Eu também Gosto Eu também Eu também Eu também Gosto Eu penso Gente Que isso Que isso É só Daí tá massa Pra beber água Já se apaixonou pelo seu melhor amiga ou amigo Mas ele não te queria Bebe isso Você já pensou por mim Quer explicar o romance entre vocês dois? Já falou Mas quer explicar não? Não Obrigada Nós é super amigos agora Eu também amei Também amei Atrás das câmeras Acontece Acontece É embora Prossiga Você já falou que não ia namorar com ninguém Mas acabou namorando? Nunca namorei Também não, gente Da procura, tá? Quem aí quiser Manda o currículo lá no e-mail Siga no índice Quem tem bem vai mandar aí Já tem, filho Eu tenho Já andou De mãos dadas Com alguém Que não Era seu namorado Mas só seu amigo? Direto Toda hora Tá bem tirado De mãos dadas aí Direto Agora subi Eu aproveito no canal Prisão Você já pegou alguém Por causa de um desafio? Oxe, tô morta Já pego Não precisa desafio Tem que trazer a carcaça pra lá Porque a hora já tá acabando Quando tem desafio Então, meu amigo Você já ficou com vergonha De pedir alguém Em namoro? Você já entrou em um site de namoro? Oxe, tô morta É nóis lá no Vadu, né, Ramon? O seguidor de Vadu Segue eu também Que eu tenho Vadu Só que eu disse Talente Teaser Meu Deus Você já foi enganado pelo site Pelo site Com alguém Com perfil fake Qual? É fake Já Bebe, sei que você já Não sabe Eu não sei Mas vai que né Você já enganou alguém? Oxe Você foi reto Eu quero ver de você Foi amor Vai ficar puxando Minha corpo Eu já abaixo Levanta Você só pegou Uma pessoa Por interesse Oxe Eu não Fica com a me dentro Depois Amor Amor Interesse Não tem nada Falou Falou Você já terminou Com alguém Falou Não é sua culpa É minha culpa Eu já Porque eu sou bonfina Depois eu namorei Depois eu voltei Gente Voltei pra ele Depois conta só pra vocês Outro vídeo Outro vídeo Peraí Eu te falo Tem que ser um vídeo Só pra ela contar Sua família já reclamou De algum namorado Que você ficou Minha mãe sim Porque ele trabalhava Quando ela é nove horas Se você ver esse vídeo É você mesmo Tá R Como é que eu vou ter G R Esqueceu até o nome G É G É porque é muito Não É um só Mas eu não tava Tendo Não posso Não corta Você Você já pegou O gay Numa festa Oxe Mamãe tá Com um lindo Nem de festa Eu vou mamar Na igreja Eu tô Bolinha bebeita Eu tô de mundo aqui É porque eu tô em casa Então já tô doido Você já ficou com alguém Mais de um ano? Não Gente Gente Lery ficou Gente Lery já tá segura no corpo Vem com você essa máscara Que Não é Não tem razão Não tem razão É bom que o povo Ou vocês falarem É mesmo Só falando Você já ficou com alguém Você já ficou com alguém Que não gostava De sair Não gostava Já desafiou Alguém Pra pegar Alguma pessoa Eu já Meu Deus Ah eu já Eu também já Tá Já Eu não 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 A outra Sabe não Tem que ficar Mais doido Mas a gente Criam de doido Quer explicar? Não Melhor não Porque é muito Você já queria ter Outra cor de olho? Não Eu gosto do meu Também gosto do meu Eu queria que corra Beijo azul Menos preto Ai meu Deus Você Você já beijou alguém Nessa covid? Fala então Eu já 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 Você queria ser médica? Eu tinha Eu tinha Eu não 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 Quer explicar? Eu vou ter que ir a semestre? Não A pessoa que A pessoa Posso? Não Gosta isso aí Gente Pera aí Que eu me perdi Pera aí A pessoa A pessoa Que você Que já ficou Queria que você Trabalhasse? Não Nossa Vai lá Vai lá Vai lá Sempre Não Não Seus pais já te falaram Seus pais já falaram Com seu namorado Volte com minha filha Nove horas Mas acaba voltando outra hora Não Falou com o namorado não Mas falou com o meu ficante Bebe Bebe Calma Eu vou começar a dançar Olha aqui Sua família Te chama de algum apelido? Honra um tanto Vocês querem falar qual apelido? Toma vergonha Vocês querem falar de algum apelido aí? Filho Cada um Meu é um par Com o outro Vou falar Deixinho Ah é Ramon? Não Não Ela já falou Lucas Eu sou uma hora de bumbum Você já pensou Em ser rica E como seria Aí vocês vão ter que explicar Aí é Aí vocês vão ter que explicar Eu seria baladeira Ah eu gostaria de viajar Eu ia comprar uma fazenda Eu ia comprar uma fazenda Eu ia comprar um dia para ajudar os pobres Que? Como é que é? Seria humilde para ajudar os pobres Eu ia comprar uma fazenda Encerrar meu time E chamar o casigado E ser rica Sua família já te falou Que tem Que você que tem que servir Para a pessoa Como assim? Minha mãe falou isso Que eu tenho que participar Conta não Conta não, tá? Coloca o biii É Vai focar muito em mim E com isso E com isso pessoal Foi tudo galera Obrigado por assistir Tchau Deixa o like Se inscreve Dá sininho Curtam Me chamam no Instagram Compartilham E tchau Vamos lá Tem que ser apresentada hoje É, vamos lá Eu não sou conhecida Não vou apresentar E aí Tudo bem galera Hoje eu estou aqui Para gravar um vídeo Eu nunca Mas dessa vez Eu não vou patipar Quem vai patipar? Taini Alô Larine Me sigam lá Ninguém me conhece E vamos lá E vamos lá Para o meu vídeo Para o seu vídeo Para o nosso E vamos lá E vamos lá Easy go Tchau, tchau